Tela tá no nosso dia a dia, eu acho que isso já é indiscutível. Agora a gente precisa entender como usá-la da melhor forma possível. Eu sou a favor da qualidade, né? A gente não vai ter como fugir desse cenário. Nunca coloco RH no pedestal que tá escolhendo, selecionando. Cara, quem faz a carreira é você! A gente sempre carregou a cultura do erro, que o erro faz parte do aprendizado. Barreiras geográficas não fazem mais parte de quem somos e onde queremos chegar. Cara, se tem uma coisa que é difícil é integrar alguém que tá longe, né, cara? Um dia é um detalhe, hoje já é cultura. Desenvolva para crescer, não cresça para desenvolver. Eu tô sendo transparente no meu processo seletivo? A primeira dica é, assim, o que as pessoas precisam saber e conhecer quando elas chegam na sua empresa? Gosto disso, porque erra rápido, conserta rápido. Patia suas metas. É. Porque às vezes ela é muito pesada para você fazer tudo de uma vez, né? Faça em pequenos pedaços. Maria Clara e JP, enfim. E ali são brincadeiras de rotina cotidiana. Então não é mais aquela coisinha lúdica, assim. É coisas, experiências que ela quer fazer, a forma como ela quer construir. E aí tudo isso vai, né, falando soft skills, né? A gente puxa, né, para o ambiente corporativo. Tem muitas coisas que eu estimulo ela. Então, assim, ela tá na tela, mas dependendo do que ela tá vendo, ela tá tendo um aprendizado ali, né, pelo olhar dela e que ela quer replicar. Nossa, várias experiências. Ela diz, mamãe, você pode comprar esse copo, pode comprar esse corante, pode comprar esse papel, porque eu vou fazer aqui a dança das águas? E ela faz. Então ela explica, né? Então, assim, eu também sou super a favor, tem que ter um livro, tem que ter uma religião, tem que ter uma brincadeira outdoor, né, bicicleta, parquinho. Mas eu vejo muito, assim, da gente, o que a criança tá consumindo, né, enquanto ela está nas telas. Porque tem muita coisa ali legal também. Sem dúvida, sem dúvida. Não tenha dúvida. As minhas já são grandes, né, não são tão pequenininhas. E aí você fala de consumir, eu pego a minha de 19, que é a mais nova, e que tá no Twitter o tempo todo. Então chega com a notícia muito mais fresca. Sim. Eles estão tweetando, eles já sabem qual é o top das informações. Tanto é nada, é. E isso me deixa a surpresa até. Porque você fala, poxa, podia estar numa geração que tá só no Netflix. Podia estar numa geração que tá só no Instagram. É. Né? E já a mais velha... Você tem um online, um on-demand ali no... A mais velha já não é de Twitter, mas é rata de Instagram. É. Vídeo, fotos, tudo, entende de tudo. Então, assim, por mais que a gente dê o mesmo estímulo, são personalidades, vou volto pro indivíduo. É. São individuais. É. Com certeza. E aí a gente vai falar até do tema, né, como falar de on-board de uma questão que você tem que olhar pro indivíduo, né? Você traz algumas... E olha que legal. Janaína Perotto, seja bem-vinda. Obrigada. Nós vamos falar do dia on-board e como olhar pro indivíduo. Tô na companhia, então, também do Carlos. E aí, Carlão. E aí, parceiro. Daniel Almeida. Prazer. Essa mulher tem uma responsabilidade que ela assumiu esse ano. Janaína, não peguei na sua mão. Vou passar o negócio aqui. Depois você passa o gel. Mas que legal, a gente tá falando de algumas coisas, né? É legal que você que tá chegando agora, nesse momento com a gente, a gente tá falando de filhos, de conteúdo que eles consomem, o quanto eles aprendem, o quanto eles perguntam, como que a gente pode olhar pra TV, pros streaming, né? Porque essa TV, do jeito que a gente conhece também, que a gente sintonizava, você tava falando, Janaína, quanto que você queria ser de pica-pau? Qual era? 10 da manhã, SBT. Passou o horário só no dia seguinte. Tipo, ah, mas hoje não. Você pode pegar um celular e escolher o que você quer, na hora que você quer. O quanto isso contribui? Acho que você gosta desse tema. Você acha que contribui, né? O que você pensa disso? Continua dizendo pra gente. Porque você conta que, enquanto a câmera tava desligada, a Magdalene tava dando uma ideia bem legal sobre isso. É, eu sou muito a favor da qualidade, né? Da gente entender aquilo que tá sendo consumido e explorar o máximo, né? Porque a gente não vai ter como fugir da tecnologia. A gente aprendeu muito com essa pandemia. Quando a gente fala de processo de onboarding aqui, eu vou contar um pouquinho pra vocês a nossa passagem, né? Do processo de onboarding físico pro processo remoto. Então, assim, que a tela tá no nosso dia a dia, eu acho que isso já é indiscutível. Sim. Agora, a gente precisa entender como usá-la da melhor forma possível. E aí, sim, né? Os aliados. Então, por exemplo, tecnologia. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque eu tenho uma inteligência artificial hoje que me apoia no processo de onboarding. Só que eu não deixei de ter também as interfaces aqui. Que eu falo que uma reunião hoje é como se fosse já um encontro presencial. Mas pelo menos você ter esse face-to-face, né? Ter essa oportunidade de conversar com alguém que vai ali te receber, né? Contar um pouco da história também. Então, eu sou a favor da qualidade, né? A gente não vai ter como fugir desse cenário, mas é esse modelo híbrido, né? Como a gente vai utilizá-lo da melhor forma possível pra potencializar aqueles pontos, enfim, que a gente vai precisar realmente trabalhar com todo o time. Uhum. É, eu acho que isso tem toda razão. Porque não dá pra você dizer que não vai usar o celular, né? No meu celular meu, eu tinha 18 anos. Eu lembro que eu tava na faculdade e o negócio começa assim, ah, qual que é o seu telefone? Eu falei, ah, eu não tenho aí. Eu lembro até a pessoa que me disse isso. Ela falou assim, que mundo você vive? Aí eu falei, putz, mano, eu preciso de um celular. Naquela segunda, no meu final, eu comprei um celular. Mas é isso. E hoje eu olho pro meu moleque e ele tem um celular. Ele não tem chip ainda, ele tá cobrando agora. Eu quero o meu número, né? Mas o lance é, acho que a gente tratar a ferramenta. Isso, você talvez assim, e eu gosto do negócio, essa parada aqui escraviza, né? Porque agora eu boto isso no mudo, por quê? Porque enquanto eu quero te ouvir, eu quero ouvir vocês. E vocês, a gente um ao outro, entregando ao máximo que a gente pode ter do olhar, da escuta. Porque se não essa ferramenta escraviza, a gente escraviza de um jeito que você trabalha por ela. Por que eu tô falando pra você e a pita aqui, eu tenho que parar de olhar pra você pra olhar pra cá? O que é que há de mais importante que não pode esperar aqui ou ali, né? Então, a partir do momento que eu acho que a gente entende essas coisas, a gente começa a ter qualidade de vida, assim, né? E acho que é um pouco disso que você tá falando, né? E você deixa da máquina não assumir o controle. Sim. Ela tem que trazer facilidades. Perfeito. Né? E não que ela seja... E não é fácil, hein? Não é fácil. É o lance do equilíbrio, né, Dani? Eu acho que tem muito disso, né? De você saber equilibrar, porque ela é super útil, né? Você tava falando agora da gente... Do momento lá do celular, eu lembro disso também. E eu lembro do momento que teve o smartphone. Porque até então a gente usava, né, pra fazer ligação e no máximo mandar SMS, né? O celular. E aí você teve teve a vinda do smartphone. E eu lembro que eu olhava pra aquilo e falava assim, pra que esse negócio de telefone? É pra você falar, né? Então aí também tem o lance de você ter a sacada da tecnologia. Como é que você tira proveito daquilo? E hoje a gente não vive com isso, né? Se você esquecer o celular em casa... Nossa! Você volta pra buscar. Você volta pra buscar. Você volta pra buscar, né? Não tem opção, né? Então acho que é muito disso, né? Como é que você usa essa tecnologia a teu favor? Como uma ferramenta que te ajude, que facilite, mas não que você se torne escrava dela. Exatamente. Você tá à vontade? Tô. Você gosta de batatinha? Eu gosto, mas eu tô super satisfeita agora. É mesmo? Ó, então vou pensar no onboarding aqui. Vamos lá. Tem água. Pão de mel. Você come pão de mel? Como tudo. É uma coisa que eu não sei o frescura pra comida. E tem uma barrinha de chocolate 75% de cacau aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aí já passou do onboarding e já tá tentando corromper as pessoas aqui, né? A ideia é essa, entendeu? Porque agora eu não podia... Ele tá na atração. Ele tá na atração. O onboarding vai desde a atração. Ele só tá atraindo. Isso foi boa. Eu tô começando a ficar preocupado o que ele vai perguntar depois, né? Marca empregadora. Exatamente. Onde começa o onboarding? Você mandou muito bem. Onde começa o onboarding? Ótima pergunta. Eu acho que pra cada pessoa começa num timing, né? Tem gente que é a atração pela marca empregadora. Tem gente que é porque conversou com um colega que trabalha na empresa que teve um storytelling ali que atraiu. tem gente que é pela primeira entrevista. Tem gente que é pela abordagem orgânica. Então, assim... Aí o segredo pra mim do sucesso, né? Durante ainda as entrevistas que eu falo que é um grande namoro é você realmente descobrir por onde você foi atraído. Porque você já começa a perceber ali a proposta de valor daquela pessoa. E pra mim hoje um ponto assim muito chave e relevante principalmente na nossa cultura ali no nosso dia a dia é... Não é uma empresa por um emprego. É uma empresa por algo muito melhor. É um propósito. Essa palavra, né? Às vezes eu não gosto de falar tanto porque parece que é modismo. Mas quando você começa a cavocar ali entender realmente o que que tá fazendo sentido pra aquela pessoa evoluir uma próxima conversa, né? Porque o onboarding pra mim ele realmente... Ele nasce lá no processo seletivo. Então... O que a gente chama até de pre-onboarding. Nós temos isso faseado, né? Então vai muito assim ao encontro da história da pessoa a forma como ela se conectou com o que a gente tá buscando. Então pra mim não tem uma resposta exata, né? Mas ela tem as histórias contadas e a forma como cada um realmente se encantou pelo o que a gente tá oferecendo. E o inverso acontece? Acontece. Esse encantamento também não pode ser pela empresa porque a partir do momento que você cria, né? Até vendo no teu material um manifesto e você tá dizendo onde você quer chegar você também tá dizendo quem você quer atrair. Totalmente. E não é só dizer ah, ele se atraiu pela marca empregadora. É uma troca. Exato. Exato. Com certeza. Como que é esse pré-onboard dos dois lados, né? Pela empresa e pelo colaborador. Esse match. Como é que dá esse match? Eu acho que é o momento que começa a experiência do colaborador, né? Que começa antes da carteira ser assinada, né? Então todo esse processo. E como que a empresa vai se vender? O que ela quer buscar? Enfim. Que tipo de perfil eu quero dentro da empresa? E como é que você chega aproveitando esse ponto que eu acho que é o negócio que você tem clareza disso pra você poder fazer essa busca de uma maneira assertiva também, né? Porque eu acho que esse é um dos grandes pontos, né? Às vezes a empresa vai lá pô, mas eu quero o Superman aqui, né? Mas não é o Superman que você precisa, né? Você precisa de outras competências ali, né? Como é que é isso? Conta pra gente, Ana. Vamos lá, então. A gente vai ser tocando um ponto super relevante que é o nosso manifesto. Ele realmente... ele foi descrito agora é super novinho tem um mês que tá no ar e ele é realmente o nosso fator de atração. Legal. É. Vou fazer uma brincadeira aqui romântica, né? Mas você tá ali por exemplo um Tinder, né? Não existe não tem as características e aí você vai em cima daquelas características que você entende você ainda não conhece a pessoa mas você vai atrás de características que fazem sentido ali né? pro que você busca eu falo que é meio parecido assim porque eu gosto de tratar muito a relação empregada-empregador como um grande relacionamento um relacionamento que você quer que permeie que seja sustentável que seja saudável que tenha uma relação bacana de aprendizado de desenvolvimento que comece com verdadeiro que no Tinder lá você pode dar uma é, né? Acho que esse exemplo gente, eu nunca nem usei essa plataforma já usou? não, não usei eu também eu tava falando que eu usava o celular só pra ligar cara você não sabe não eu já ouvi falar eu também não fui usuária desse mas assim, né? eu quis usar o aplicativo ali eu acho que minimamente você coloca as informações conhece minimamente você conhece, né? mas o ponto é assim, né? o manifesto pra mim ele traz ali o nosso DNA cultural ele traz os nossos valores ele traz, né? aquilo que realmente nós queremos ser e o que somos hoje em dia se a gente olha por exemplo pro manifesto da Apple ele traz expressões assim, né? somos loucos somos as pessoas que tipo querem movimentar e mover o mundo somos chamados de é muito sempre nessas palavras assim de loucura o nerd e etc, etc o fora da caixinha o fora da caixinha e realmente aí você olha e fala assim bom o que é essa empresa hoje em dia? a gente tava falando aqui alguém vive sem o celular? quantas pessoas aqui estão com iPhone por exemplo? então eu acho que quando você tem um manifesto você aproxima já as pessoas que enxergam aquilo realmente como um matching né? então aquilo já chama atenção de alguma forma então não é só a marca pela marca ou a fintech pela fintech mas é quem é essa fintech o que ela faz no que ela acredita o que ela valoriza como que é essa cultura então ali sim é pra mim uma grande vitrine de comunicação que a gente expressa aquilo que somos e que acreditamos e que queremos atrair também como é o manifesto de vocês? como? é, qual é? qual é? e eu vou precisar porque ele é grandinho vou precisar da cola enquanto isso deixa eu aproveitar fazer uma pergunta aqui pra Jana depois você vai cortando né? não vai eu vou falar que eu tenho que colar o manifesto lógico mas é novo calma você acha que a gente passa também de um momento em que a empresa somente a empresa escolheu o funcionário e agora a gente tem a oportunidade também do funcionário escolher a empresa é a bandeira que eu levanto na verdade e em todas as conversas que eu faço eu nunca levanto que é a a empresa o RH nunca coloco o RH no pedestal que está escolhendo selecionando e isso é engraçado Carlos que você trouxe porque é uma baita quebra assim de paradigma que a gente tenta trazer isso desde a primeira conversa olha aqui é um bate-papo a gente quer te conhecer conhecer como que você se conectou com a Foregon como que você conhece o que que te fez se aplicar pra essa posição então você já empodera você já coloca a pessoa realmente né? naquele protagonismo que ela já está iniciando ali uma escolha de carreira dela porque um outro ponto que eu trago é o seguinte quem que está sentado executando e trabalhando no dia a dia sou eu o RH? não é a pessoa ela está escolhendo né? então a gente tem que parar de terceirizar uma pergunta clássica de processo seletivo que eu particularmente não gosto de receber a empresa tem plano de carreira? cara quem faz a carreira é você né? as oportunidades ainda mais em startup as demandas vão nascendo as oportunidades vão nascendo e dependendo ali do que você está realmente traçando a forma como você desenvolve o seu trabalho a forma como você busca conhecimento a forma como você traz uma solução é isso que vai fazer você alavancar um próximo passo então não é empresa que tem plano de carreira mas a gente ainda carrega muito essas perguntas né? e questões assim mais tradicionais então assim respondendo aqui claramente pra mim a escolha o meu papel junto com os líderes que trabalham ao longo ali de uma seleção é realmente mapear e ser muito transparente se algum ponto cultural algum ponto pode dar algum conflito né? então ah eu valorizo muito tomar água e aqui só vai ter Coca-Cola então o meu papel é mostrar assim olha é uma empresa que só tem muita Coca-Cola etc então você tá aberto a isso meu papel é muito mais esse né? de trazer os ritos culturais os elementos como que a gente trabalha pra ver se essa conexão existe e o líder ele vai muito ali trocar ideias técnicas né? que as famosas hard skills então pra pessoa também entender como que ela vai trabalhar como que vai ser esse dia a dia dela mas é isso assim pra mim é 100% praticamente 100% a pessoa escolhendo realmente o que ela quer fazer então ela tem que estar encantada né? eu acho que a palavra encantamento nessa fase é fundamental será que eu me encantei pela empresa? será que a empresa se encantou por mim? porque também nesse primeiro contato por mais que eu fale das minhas hard skills eu não tenho como provar como eu fiz eu posso falar e se eu não tiver oportunidade de mostrar o que eu fiz ou comprovar o que eu fiz fica muito mais nesse contato tô encantado acredito em você a troca do olhar né? quando você tá aberto pra poder é... como a gente tava falando ter esse matching né? aberto a isso você quer que eu leia aqui? leia por favor então a Forego a Forego é uma fintech exato é uma fintech é... você tá lá pô já há quanto tempo? os dois três três anos é... a gente eu acho que você explica um pouquinho pra gente o que é a Forego né? acho que pra todo mundo que tá ouvindo a gente conta um pouquinho é... conta um pouquinho o que é a Forego vamos lá então é... a Forego é uma fintech é... marketplace de produtos financeiros e o nosso propósito é conectar o usuário a produtos é... que encantem a ele a necessidade dele né? então nós temos ali é... os usuários navegando né? no nosso portal é... e um portfólio enorme de produtos financeiros para atender essas necessidades então a gente dá essa autonomia né? esse empoderamento pro usuário realmente ter um conhecimento e escolher o produto financeiro que melhor se adequa ali pra necessidade dele pro momento dele então a gente tem né? de um lado as pessoas né? esse usuário então o nosso a pessoa física e na outra ponta né? todos os bancos as instituições financeiras que são responsáveis pelos seus respectivos produtos e a gente faz essa conexão ali né? intermediando então essas duas pontas mas ali o fluxo termina lá no banco mas que produto agora pra ficar tangível só pra entender quer dizer o Itaú tem um sistema de pagamento dele vocês fazem uma conexão como que é essa conexão exatamente? não, não por exemplo um cartão de crédito eu tenho ali uma vitrine com todos os produtos existentes no mercado né? e eu forneço todas essas informações então olha esse cartão te oferece milhas esse cartão oferece o cashback esse cartão não tem anuidade esse cartão aqui tem um design do Batman esse então eu tenho ali né? esse produto aqui é pra negativados né? então você sabia que existe um produto se você é negativado que de repente você tem uma consulta de CPF exato eu explorei isso você entra lá você sabe o seu score hoje por que as pessoas não são aceitas às vezes por esses bancos digitais ah, eu não aprovei um cartão ou não hoje você consegue saber o seu score antes era só o banco mas o score por exemplo você pode entrar também no Serasa lá eles tem isso eu não conhecia eu só conheci através deles aqui como que é isso? a gente tem o score e recentemente lançamos também o radar do CPF quando eu falo da gente empoderar a pessoa com conhecimento financeiro antes essa era uma informação que de repente só uma instituição financeira tinha e agora ele é um produto aberto aí para o usuário final então você tem sim essa clareza você pode entrar ali e calcular o seu score como também agora ter o radar do seu CPF então eventualmente aconteceu algum problema e o seu nome ficou sujo por uma conta que não foi paga enfim você tem ali o radar do CPF que você consegue mapear o que aconteceu com o seu nome isso é fantástico de novo a gente está falando de empoderamento de informação eu consigo saber porque antes as empresas num processo seletivo já puxavam a antiga ou a famosa capivara e às vezes você ia saber num processo como esse ou nem sabia ou nem sabia mas hoje em dia pegaram seus dados compraram dados usaram seu cartão e você só vai saber depois que chega um Serasa que é o mais comum o mais conhecido e por que não eu saber exato e aí quando eu entrei na plataforma está lá lendo o score todos os produtos financeiros que estão disponíveis por esse ranqueamento que eles têm achei bem interessante entendi então há condições de comprar pela Fórego não comprar solicitar solicitar então exatamente isso nós somos uma vitrine você compara você consegue comparar você consegue comparar todos os produtos fazer a sua escolha e aí perante a sua escolha quem vai te aprovar é a instituição financeira que é dona daquele produto entendi entendi um marketplace era isso eu queria chegar numa definição para facilitar até para quem está ouvindo às vezes então eu quero ter um cartão de crédito mas qual é o melhor para mim porque eu já vi tem várias comparações pô ao invés de você entrar em 300 bancos eu já chego lá direto e falo meu perfil é esse e o cartão que mais se adequa é esse pronto aí eu me viro com a instituição que eu vou buscar aquela marca exatamente você tem ali o portfólio você vai filtrando essas informações e você chega ali em um produto financeiro que provavelmente vai te atender entendi leia agora então para a gente o manifesto Dani aqui falamos sobre pessoas e sobre gerar experiências que surpreendem o relacionamento é a base que nos sustenta confiamos que todos dão o melhor de si mas sabemos que somos imperfeitos por isso estamos sempre prontos para escutar questionar compartilhar e aprender somos antenados com o futuro e mão na massa com o presente inconformados queremos sempre fazer o melhor isso é surpreender o impacto que geramos gera chega em qualquer lugar em qualquer momento afinal barreiras não fazem parte de quem somos e nem de onde queremos chegar ai que emoção alguém lê do nosso manifesto como foi a escrita disso como foi chegar nisso porque tem muita coisa ali dentro que não é só palavra o CEO tem que pensar assim tem um pá eu vejo uma série de coisas como é que vocês chegaram nesse texto final quanto tempo demorou para chegar ali qual que é o processo para você materializar tudo isso e o quanto que vocês veem isso como aspiracional e o quanto que já se vive isso na prática e esse caminho porque é uma jornada excelente essa pergunta que você trouxe o quanto que você vivencia isso esse manifesto ele é a derivação de uma pesquisa do EVP que é Employee Value Proposal então nós iniciamos essa escuta para entender o que somos qual é o nosso realmente a nossa essência o nosso DNA ali vocês escutaram também várias palavras surpreender aprender confiar essas três palavras esses três verbos eles são os nossos valores então foi um mix né dessa escuta a Foregon por exemplo o relacionamento é a base que nos sustenta é uma empresa extremamente amigável as pessoas se ajudam as pessoas colaboram as pessoas celebram e nós temos ferramentas para que isso apareça também de uma forma pública mural de celebrações por exemplo então o manifesto ele nasce a primeira o primeiro rascunho assim dele nasceu das palavras que apareceram nessa pesquisa do EVP então os pontos ali realmente culturais mapeados coisas que a gente já carrega na nossa cultura tem a parte que fala somos imperfeitos mas sempre estamos dispostos a aprender a gente sempre carregou a cultura do erro que o erro faz parte do aprendizado olha o aprender aí de novo então somos imperfeitos queremos sempre mais as barreiras geográficas não fazem parte de quem somos e onde queremos chegar a gente quer que a informação esteja na sua mão a gente estava falando aqui sobre tecnologia sobre digital então a pessoa que está ali num ônibus indo trabalhar pode estar consultando um produto financeiro hoje em dia a nossa contratação eu tenho gente já pelo Brasil inteiro então as barreiras geográficas quando eu falo ali sobre pessoas eu estou falando do meu usuário e eu estou falando dos nossos talentos também então ele nasce dessa pesquisa dessa escuta interna junto com aspectos culturais que a gente carrega que a gente valoriza e que quer sustentar e os três os três valores ali que todos os nossos processos são pautados nesses três valores e aí faz ali um refinamento né dos parágrafos valida e respondendo a pergunta quanto tempo a pesquisa ela rodou no início de dezembro e nós fizemos o lançamento do manifesto no dia 17 de dezembro na nossa festa de final de ano foi extremamente rápido e o manifesto vem antes do pré-bord o manifesto ele na verdade ele está desconectado ele está explícito enfim aberto ele está no nosso linkedin ele está no site ele está então ele assim ele é realmente um quadro né uma informação para as pessoas lerem de novo é tudo muito recente ainda então a gente ainda tem que potencializar um pouco mais a exposição desse manifesto mas hoje ele não é algo assim tangível no sentido de estar em uma etapa de um processo ele não vem substituir que a gente via dentro das empresas quando você entra tem lá visão visão e valores exato eu acho que é uma coisa ele vem para substituir na verdade a gente nem trabalha a gente não trabalha com essa missão visão essas empresas de tecnologia saíram como startup e nem pensaram nisso nesse primeiro momento tem uma estratégia a atingir e acho que está muito conectado que o manifesto me passou a impressão de substituir né manifesto propósito é exato 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 até para você depois atrair alguém reter alguém para dizer olha isso aqui vai fazer parte do DNA da organização nós não temos missão não temos visão a gente nunca trabalhou já com essa nós temos direcionamento estratégico e temos os valores e agora o manifesto eu acho que para mim assim tudo isso se encaixa perfeitamente na nossa cultura né então quem somos como somos o que valorizamos porque a gente fala sobre pessoas quando a gente olha ali de repente uma missão uma visão ela está muito mais atrelada a um resultado específico aqui não aqui eu falo sobre pessoas e aí naturalmente esse comportamento vai gerar o resultado que eu preciso então eu não sei nem se é uma substituição porque nós não tiver não né não tinha eu vejo que está muito mais ligado assim a DNA realmente um valor né nas pessoas que trabalham ali com a gente você sabe que a combinação porque o manifesto é uma declaração ele tornar público alguma coisa que está relacionada a você então você pode ter um manifesto como nós também qualquer um de nós né e isso é tornar público aquilo de um pouquinho de quem você é eu acho um negócio super complicado tocar toda a responsabilidade ali porque é difícil né você fala assim quem é a Dani quem é a Janaína quem é o Emerson Carlos porque é um monte de coisa mas algumas relações eu peguei o da Heine que é vamos fazer um paralelo já que a gente está brincando e é não é uma não é um ele não intitula como manifesto mas olha isso aqui que interessante e já fica a dica para substituir a água também na próxima na próxima cara mas você sabe nossa isso aí tem long story essa tem long story já resgatei aquela eu estou com o RH aqui do meu lado agora então depois nós vamos conversar sem álcool sem álcool sem álcool sem álcool sem problema olha aqui ó ele diz assim a missão da Heineken é colocar nossa estrela isso é voltar no mercado brasileiro em cada copo brasileiro mas só conseguiremos isso se eu colocá-la primeiro no coração de nossos funcionários e isso só é possível por meio dos nossos valores você é o primeiro brasileiro senhor da Heineken que estava falando do cara que pensou nisso aí então é uma missão que ao mesmo tempo ela já tem uma conexão com gente é cara primeiro eu cuido dos meus e uma vez que isso aconteça muito bem transborda o negócio vai transbordar aqui né então essa relação eu acho que eu vejo uma relação muito próxima apesar de serem palavras diferentes mas eu acho que ela tem uma ela tem uma conexão muito grande sabe da missão eu estou vendo coisas que vocês tem ali porque a visão é meio que um negócio passageiro tipo hoje eu estou enxergando o que eu estou enxergando ali eu preciso enxergar ali quando você chegar ali você fala agora eu preciso enxergar outro lugar e pensando em metodologia ágil é um sprint você vai tendo outras visões mas a missão a missão está ali e a missão ela tem que ser ampla do tipo cara eu quero estar em todo copo de brasileiro na tua casa porque você existe eu existo para estar na sua casa nos momentos de maior alegria tua você vai abrir uma Heineken não vai abrir uma escola ponto você já estabeleceu essa parada cara isso é muito forte até chegar lá mil muita coisa vai acontecer e aí são as coisas que mudam anualmente semestralmente é isso aí a nossa primeira frase aqui falamos sobre pessoas e surpreender pessoas eu não estou falando só do nosso talento eu estou falando do meu usuário todo mundo é uma pessoa e aí eu quero que a sua experiência na hora que você entra no portal que eu atenda que eu te surpreenda internamente eu quero trabalhar para surpreender quem está trabalhando ali e a pessoa também surpreender com as entregas dela é uma troca então você sempre esse passo a mais esse passo a mais então é também sobre isso esse é um ponto legal que você trouxe também Jana assim porque a gente pensa ali na experiência do colaborador na jornada do colaborador o começo e tal e quando termina também como é que a gente faz esse cuidado também para a marca empregadora porque ele pode continuar ali como é o caso da Heineken ou enfim da Foregon enfim ele pode continuar como um cliente também então esse cuidado também desse olhar de você ter esse cuidado porque ele é um funcionário mas também é um cliente também como é que é isso como é que vocês também enxergam isso também da jornada como um todo desde o início até o final ali também esse cuidado eu acho que basicamente a relação saudável que a gente tem mantendo uma escuta muito ativa mantendo os processos e os rituais ali bem cadenciados então quando eu falando eu separo como se fosse a jornada do talento Foregon em processo de onboarding em processo de ongoing que é o avião que já está ali em cruzeiro então a pessoa já chegou permanecendo exatamente e ela quer ficar não sou eu que estou recentemente inclusive escutei eu fiz até um post no LinkedIn falando sobre isso a mudança da palavra ao invés de reter manter e permanecer porque eu não preciso reter ninguém a manutenção é porque ali está tudo bem está rodando está fluindo está sendo bacana está sendo recíproco em relação às expectativas e a realidade e depois transversal o que eu chamo do employee experience que é realmente essa jornada e na hora que é assim não é o fim né mas na hora que algo não está já redondo não está legal eu tenho tantos pontos de interlocução para a gente realmente fazer esse mapeamento e chegar no alinhamento que na hora que acontece ali uma saída ela acontece porque tinha que era aquele momento natural então porque a jornada vem sendo muito bem trabalhada agora assim até um ponto bacana no ano passado se vocês me perguntarem qual foi o meu turnover vai banda vamos fazer vamos fazer a pergunta então olha não vou acertar o número mas eu posso dizer que pode ter sido até um pouco porque olhando conhecendo o mercado de tecnologia e projetos que nós fizemos o ano passado estava um leilão para o monte de obra eu não sei me passa a impressão de que todos tiveram um turnover alto porque eram entradas e saídas de pessoas porque você tem aí volta para a geração você tem uma geração que às vezes não está valorizando ou não sabe ainda valorizar essa experiência ou essa jornada talvez não saiba nem o que quer são muito inquietos e trocam porque virou um leilão eu te pago mais eu vou e aí é outro que paga em dólar e ele vai então eu tenho uma sensação mas não dados como é que foi zero por cento que ótimo que bom isso é fantástico e a gente cresceu o time noventa por cento o time quase dobrou né de tamanho então por que as pessoas não saem de lá pergunta para eles brincando mas olha são pelos valores intangíveis isso vem de encontro então com essa fala porque as empresas que a gente ouviu que perderam porque acharam que era só a remuneração fixa que estavam perdendo e muitas vezes a gente comentava isso para o cliente mas será que é o sol tangível é aquilo que ele está sentindo no bolso será que não é um clima organizacional que está fazendo será que a falta de perspectiva ou ele não está vendo uma oportunidade de desenvolver a carreira dele ali ele está fechado então é aquele equilíbrio e ainda né Dani que venha por conta assim de uma fala que seja pelo monetário às vezes não é às vezes o funcionário acaba simplificando na hora da saída ele fala assim não é porque eu vou ganhar mais tal não sei o que mas por trás dessa fala na verdade tem outras tantas razões pelas quais ele está saindo e não necessariamente não teve clareza de regras não teve clareza do papel dele que o on board fala muito disso deixa claro o que você espera dele deixa claro quais são as retribuições onde ele pode chegar mas eu vou responder aqui assim acho que aí a gente tem que puxar um pouco de analíticos entender o que aconteceu na empresa no ano passado então eu tive reconhecimento de 72% do time tive muitas movimentações em média o nosso total compensation cresceu 90% então assim eu tenho também fatores lógico que tem essa questão da pessoa ter o engajamento ali cultural ter esse matching estar bem dentro do time da empresa mas eu tenho um lado de gestão aqui também que a gente faz as coisas acontecerem então eu acho que é uma junção aqui de desenvolvimento carreira oportunidades grana junto com as relações que apareceu ali na nossa pesquisa então tem aspectos intangíveis também que são muito fortes e aí pra mim a somatória disso traz esse resultado que nós tivemos em 2021 quantas pessoas vocês não deram brecha pro pessoal pensar em sair né acho que não quantas pessoas hoje 52 pessoas 52 e são todas lá porque a Fórego está em presidente prudente exato como que está a distribuição dessas pessoas no país hoje a gente já está aí com 30% do quadro fora de presidente prudente fora assim Brasil mesmo eu tenho gente na Bahia eu tenho gente no Rio Grande do Sul eu tenho gente em Curitiba eu tenho gente aqui em São Paulo eu tenho gente em Prudente fora as outras cidades ali né São José dos Campos então talvez feche aí nos próximos dias uma pessoa do Piauí então barreiras geográficas não fazem mais parte de quem somos e onde queremos chegar sim fato eu pergunto porque assim existem eu estou tentando pensar em fatores porque o zero é um negócio muito interessante do ponto de vista de movimentação de pessoas até o quanto ele é super bom entende eu não sei agora se você partilha desse pensamento mas toda oxigenação ela é muito necessária em níveis controlados né é um negócio porque se as pessoas não querem sair é um negócio tipo assim pô não interessante as pessoas querem ficar mas por que elas querem ficar entende que a minha pergunta não foi só porque por que elas querem ficar por que só elas querem ficar porque ganham muito e tão somente porque ganham muito pá ah não né então em outros aspectos acho que você está colocando aí pô desenvolvimento relações olha só no ano passado a gente formou toda a nossa camada de média gerência hoje 19 pessoas fazem parte eu tenho a carreira em Y né então tem os tech leads mas eu tenho hoje 19 pessoas ocupando posições de gestão seja gestão de gente seja gestão de processos dessa galera 13 subiram no ano passado e aí eu começo o ano com 28 pessoas tá janeiro do ano passado foi 90% você falou de crescimento né é isso aí então assim eu começo com 28 pessoas vamos fazer uma conta assim tem uma galera nova que está chegando mas quem já estava começa a fazer um movimento de carreira então assim quando a gente olha para o turnover faz muito sentido para o ano tá faz muito sentido para o ano porque foi um ano de oxigenação eu tenho gente chegando eu tenho gente subindo eu tenho gente assumindo novas responsabilidades tenho estagiário sendo efetivado então é um ano na verdade não é de comodismo ou de status quo é de desafio que está sendo recebido assim é de aceleração né o que tem tudo a ver com também startup a gente não fala em crescer exponencial mas olhando para o movimento a gente pega e pá sobe todo mundo dá desafio para todo mundo quem estava ali preparado para isso então foi isso que aconteceu e com essa expressividade de percentual onde você coloca que você tenta mas 70% das pessoas tiveram esse reconhecimento você mantém todos com essa energia porque quando você tem uma empresa que não está crescendo mas você ainda tem que buscar alguns engajamentos e aí um tem e os outros não tem quer ou não vão saber e você deixar um satisfeito e todos os demais e às vezes isso pode minar não deveria mas às vezes acaba minando se ela não está numa maturidade profissional para entender o momento da empresa entender o momento profissional de um colega então é delicado né e esse é o ponto assim quando você fala 70% né se alguém for fazer alguma conta você fala não mas eu não estou entendendo essa conta não está fechando não é 70% de promoções 70% de pessoas com algum reconhecimento então eu tenho movimentação de carreira né mas eu tenho a movimentação aí para quem é de remuneração né os famosos méritos é então que são as movimentações realmente ali de performance dentro do mesmo cargo exatamente entendi bom então vamos lá você me disse que são divididos esse processo é dividido em três etapas onboarding ongoing employee experience que é cuidar desse engajamento do cara ao longo de todo o tempo que ele vai ficar com você que não é mais reter certo essa palavra não cabe eu concordo contigo e aí você não disse engajamento você disse manutenção manutenção é que eu mas exatamente acho que é esse esse propósito né então pensando no onboarding quanto tempo leva esse período e como que é esse lance de às vezes não olhar mais nos olhos eu tô super curioso por isso né porque agora cara se tem uma coisa que é difícil é integrar alguém que tá longe né cara e não é o período de entrada é o sujeito que tá lá seis meses e às vezes ele não interagiu com todo mundo porque não teve condições porque ele não teve agenda o teu onboarding pensa até nisso dele ter tempo na agenda pra conta pra nós nossa quantas perguntas sem um teletrabalho né já era difícil fazer no presencial né pô imagina agora eu vou tentar resumir e a gente vai depois destrinchando aqui cada uma dessas fases né é mas vamos lá a gente mudou nosso processo e o processo hoje ele é faseado então o meu processo de onboarding ele é faseado em três grandes fases o que eu chamo de pré-onboarding que é o momento que eu fecho a contratação e a pessoa começa a receber já algumas informações pra entender assim né opa já faço parte aqui da Foregon e aí tem um ponto que eu acho muito legal que a gente faz nesse pré-onboarding ela recebe um vídeo onde a gente faz um tour pela empresa e com alguns depoimentos e a gente já traz ali aspectos culturais a gente já traz a gente faz um convite assim chama a sua família pra assistir isso daqui com você porque essa é a sua nova empresa daqui a pouco você estará aqui fisicamente você estará aqui então a gente faz um tour e dá esse overview pra pessoa já ter aquele sentimento opa cheguei agora pertenço a esse time e aí é uma jornada são quatro e-mails que essa pessoa recebe e em cada e-mail é um tipo de informação pra ela realmente já se sentir ali as informações básicas e também informações de novo culturais como você solta esses e-mails eu vou investigar é tipo um processo de automação de uma RD Station ou é um negócio de ser humano disparando um enviar ali a gente tem uma parceria vou fazer aqui inclusive o merchan porque eles merecem é o pessoal da Eva Onboarding então nós somos nós somos parceiros de uma startup no Nordeste o Lucas é o founder e conheci eles a gente assim até o produto deles foi assim uma troca né eles não estavam com o produto pronto mas em cima da nossa necessidade da nossa demanda a gente foi cocriando esse produto e eles estão assim também em crescimento e desenvolvendo esse produto ali junto aos clientes mas a Foregon fez parte dos primeiros clientes que eles tiveram então foi um processo de aprendizagem assim pra pra todo mundo e o que foi bacana é que o nosso produto ficou altamente customizado né porque eles do lado deles eles queriam desenvolver um produto pro mercado do nosso lado a gente sabia qual era a nossa demanda então a nossa necessidade se tornou um produto pra eles mas pra gente de uma forma completamente customizada então esse disparo ele assim ele é automatizado né pela pela Eva e aí nessa jornada você tem então todas as informações e a gente começa a receber a informação dessa pessoa também então ali tem um forms que essa pessoa responde ah então um dos disparos tem um forms tem uma interação tem uma interação você tem que fazer uma atividade quase um game você já começa pra conhecer essa pessoa também então ela responde ali um forms que a gente fala sobre a vida dela vida familiar estilo musical estilo gastronômico a gente já começa a conhecer essa pessoa né e até tem um lance assim interessante graças a Deus no final do ano passado nós retomamos a nossa festa de final de ano né todo mundo ali cuidado vacinado vacinado mas conseguimos fazer mas a gente sempre teve essa característica né de festividades e ter essas informações eu lembro a primeira vez que apareceu um vegano a primeira coisa foi assim a gente precisa ter comida vegana né então se você não conhece aquela pessoa não tô falando de um play experience são pequenos detalhes né e que vão fazendo a diferença porque um dia é um detalhe hoje já é cultura hoje já faz parte do mindset a forma como você trabalha a diversidade é como você o cuidado que você tem desde a entrada com essa pessoa exatamente então eu tenho esse pré-onboarding que já é essa troca e ali mais uma vez né atividade a gente faz um convite pra pessoa fazer um pete-a-cute é isso é isso eu que não entendia tem tradução se eu ouvisse esse negócio no lugar e vier falar imagina explicar em casa que você tá fazendo um pete-a-cute explica melhor isso vale a pena dar um google é uma metodologia 20 por 20 20 slides em autoplay 20 segundos cada slide e a pessoa precisa preparar uma apresentação onde ela vai contar o que ela quiser sobre a vida dela nesse método nesse método pete-a-cute p-e-c-a opa p-e-c-h-a k-u-c-h-a achei achou aí o pete-a-cute p-e-c-h-a k-u-c-h-a ao pete-a-cute eita olha que legal cara você tá indo pra empresa fazer pete-a-cute o que é como fazer curtir esse negócio hein aqui ó tá vendo essa conversa aqui continue no pete-a-cute vamos lá o que você já viu de coisa mais inusitada no pete-a-cute não sei se eu vi inusitado mas uma coisa que é clássico todo mundo fala sobre comida todo mundo fala sobre animal de estimação é incrível assim como o pessoal traz é um tema que aparece assim 99% dos pete-a-cute então é legal porque primeiro a pessoa já teve oportunidade de conhecer assim minimamente a fórmula pelo menos de forma virtual já teve oportunidade de demonstrar quem ela é aí ela recebe esse desafio pra fazer o pete-a-cute ela faz ali né começa já uma super assim uma nostalgia mesmo né e autoconhecimento o que eu sou o que eu vou falar pras pessoas né é uma apresentação pessoal e é muito genuíno é muito legal assim as pessoas trazem questões profissionais acadêmicas familiares hobbies religião religião viagens coisa que muito provavelmente você só teria oportunidade de conhecer pessoalmente entendeu o ponto sem dúvida exato e aí o que que acontece com isso todo mundo fica ali no no meeting não é no meeting no chat respondendo que máximo amei eu também amo nossa eu também amo essa série né a pessoa traz minhas séries preferidas no netflix ai meu meus cantores ai um show fui nesse show foi o maior sonho da minha vida o pessoal começa e vai e vai então dali já é uma primeira quebra porque você já cria uma primeira afinidade você já cria né uma primeira percepção em cima de uma história que a pessoa tá contando em seis minutos então esse é um processo que assim ele não é novo pelo digital ele é um processo que existe dentro da empresa desde quando nós estávamos ali no trabalho presencial todo mundo então essa pessoa chegava e fazia essa apresentação pra toda a empresa e foi algo que a gente fez questão assim absoluta de manter então hoje acontece né num meeting a pessoa abre a tela ali dela e começa a compartilhar a história mas a interação assim é absurda então quando o Emerson perguntou nossa como que eu faço pra pessoa se relacionar né com todo mundo da empresa eu falo que ali já é um primeiro quebra-gelo e aí pode ser que esse quebra-gelo seja com seu líder direto mas pode ser que seja com uma pessoa e muito provavelmente já será né com uma pessoa então e aí depois essa comunicação ela vai entrando numa rotina porque nós utilizamos Slack então de repente já vai uma mensagem né eu lembro de uma situação que uma menina apresentou um intercâmbio que ela fez e disso derivou uma outra assim nossa mas como que você guardou dinheiro como que foi essa história me conta porque eu tenho sonho mas a minha história é muito parecida com a sua e eu acho que eu não vou conseguir e no final do dia foi um coaching ali né uma mentoria de como fazer um intercâmbio e a outra menina fez intercâmbio e ela soube de toda a história por quê? porque derivou do pet acúchia então assim causas com animais muitas pessoas trazem né causas com animais e aí você percebe aquela sintonia de quem é uma comunidade né de quem se interessa por aquele mesmo assunto aquele mesmo tema aquilo já cria um vírgula eu acho fantástico essa conexão porque caso contrário você só vai saber um pouco mais se você for numa rede social e se aquela pessoa posta as coisas em redes sociais caso contrário não vão saber que você curte rock porque se você não falar também vou achar que o Emerson é sertanejo não é exatamente essa questão da alimentação é fundamental a gente né se envolveu muito num evento que a gente fez no final do ano e uma das coisas até porque eu tenho uma filha celíaca e a outra vegetariana e que eu vivencio essa dificuldade no dia a dia e como as organizações estão preparadas então você pega um kit de on board por exemplo todo mundo aí te manda lá um muffin te manda uma batatinha mas será que é glúten? aí você já dá um fora se a pessoa é alérgica com a maior boa intenção com a maior boa intenção exatamente mas aí vem aquela questão do encantamento você gosta de batatinha? você gosta de chocolate? ou você foi educada comigo? eu gosto de tudo já falei tem que perguntar antes de gravar ela me ligou ela me ligou e a Flamerson eu estou perdido aqui não sei o que eu ia perguntar você come batatinha? mas eu falei ah, quer saber vou deixar pra hora vou quebrar a cara igual quebrei com o primeiro convidado na nossa pesquisa qual que é o seu estilo gastronômico? é assim topo tudo tenho algumas restrições não topo quase nada sou celíaco sou vegetariano então a gente tem ali as opções a minha resposta é topo tudo então fica tranquila porque eu gosto de tudo tá, então vamos lá eu parei no petiacutia mas o petiacutia tá entre aqueles quatro e meios? exato na verdade a introdução dele que a gente explica o que é como que a pessoa pro cara produzir porque ele vai ter que produzir essa parada exato pra ele produzir porque lembrando que eu ainda estou no pré-onboarding essa pessoa o primeiro dia de trabalho dela ainda não aconteceu pode crer então e você já está dando uma lição de casa pra ela filhão chegou aqui tem que trabalhar exatamente exatamente e aí esqueci o detalhe do nosso kit de onboarding também então nesse momento que está rolando o pré-onboarding em algum momento essa pessoa vai receber na casa dela o nosso kit de onboarding que nesse caso a gente já optou por nada assim perecível então são só mimos ali e realmente e úteis então a gente tem um case pro notebook um porta-cartão tudo coisa pra aquela galera tirar aquela foto no linkedin e vocês ganharem a publicidade de graça não que o meu interesse seja esse mas consequência geralmente é mas se vier junto um barulho não tem problema nenhum a gente incentiva a postagem mas é gostoso quando a gente olha eu gosto de ver a criatividade de ver como que as empresas criam esse kit pode crer você disse que tem tudo a ver a carteira do cartão por ser uma fintech e tudo mais como você faz essas conexões e não simplesmente um kit aleatório que não transmite a sua identidade que não tem significado exato e aí voltando a co-construção todo o design do nosso kit a gente fez uma uma gincana assim interna com o pessoal para desenhar aquilo que o que é a fórmula qual que é de novo o que representa como que a gente tem que estar com essa exposição lá no nosso kit e aí foi um concurso o pessoal votou enfim e hoje tudo que está estampado nas nossas camisetas no nosso case no squeeze tudo faz parte desse trabalho que teve um envolvimento de cada um exatamente a máscara aqui que eu vim com ela por exemplo ela é do nosso kit de on-board então o kit foi refeito ele é super novo nós viramos o ano também com o nosso novo kit de on-board então é isso assim a gente faz muito essa co-criação essa participação realmente a gente insere a galera no processo isso é maneiro quem faz isso a Evan Boarding é os caras que criaram a estratégia inteligência ou eles tem agência que fica cuidando dessa parte criativa onde é que você ou você tem uma agência como me mostra agora essa parte operacional como que é isso nós todos vocês nós junto com o meu time você tem um time só seu ou você usa o marketing da fora você tem uma galera de curiação por exemplo que só atende RH por exemplo a ideia de idealizar vamos fazer um concurso para o pessoal desenhar e a gente ter aqui a nossa identidade para o kit de on-board isso nasce na minha área na hora que vai para o desenho tem o time de design que está dentro do marketing então eles apoiaram com o desenho recebendo as demandas fizeram o desenho para a gente apresentar então assim foi um mix mas tudo isso é muito interno muito interno a gente não trabalha com nenhuma agência assim a gente traz muito de novo o nosso DNA é a nossa cara sabe onde a Eva para nesse ponto então fala para mim dessa parceria o que é que eles entregaram para você porque você falou não sei se eu entendi bem até onde eles foram eles construíram a ideia do on-boarding contigo até onde eles vão o produto deles é uma inteligência artificial para apoiar no processo de on-boarding então aqui eu estou falando que é uma a gente chama de jornada então o nosso pre-on-boarding é uma jornada que é a jornada de e-mails aí a pessoa chega na empresa tem o dia então do pet-a-cut-a dela a chegada e que dia é o primeiro dia dele o primeiro dia o primeiro dia a gente chama reunião de on-boarding então nesse dia inclusive gente eu vou convidar vocês para o nosso próximo on-boarding para vocês vivenciarem isso na pele e a gente solta no nosso tipo faz alguma coisa no Instagram pode crer a gente faz um barulhinho segunda-feira temos on-boarding de duas pessoas eu vou colocar vocês no invite faço questão que estejam lá porque vocês vão entender tá o que é o nosso processo aí de on-boarding então pré-on-boarding todas as informações segunda-feira duas pessoas chegarão no nosso time legal então vocês vão sentir isso né a gente abre ali uma reunião faz uma explicação né fala o cargo que essa pessoa vai ocupar e é um convite para toda empresa convite para toda empresa é um meeting que todo mundo se conecta né para fazer a recepção aí desses novos talentos tem um ritual que a gente pede para o líder explicar né resumir ali porque que aquela pessoa também está chegando ao time o que ela vai fazer é um briefing realmente tudo isso são gatilhos tá pensando claro o líder tem tem um monte de gente envolvida mas continue estou interessado pode beber só água bebe só água bebe só água é uma comunidade são todos envolvidos e o líder também ele é é verdade ele é chave nesse papel e você tocou num ponto aquele né a Dani assumiu o desafio de estar à frente do RH da carreira e a primeira coisa que ela ah vou fazer isso aqui não 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 primeiro vai reunir os líderes vai botar todo mundo dentro do mesmo eixo e é um pouco é isso cara quer uma batata como é uma batata a gente vai falar eu vou pegar daqui a pouco eu juro que eu vou não tem problema a inteligência então é uma inteligência artificial continue contando porque eu acho que essa maquininha está colhendo essas informações para aprender nesse momento aí não é inteligência inteligência artificial não somos nós tá então o papel da Eva foi só disparar os e-mails primeira etapa tá essa pessoa chega o primeiro dia dela a primeira interlocução dela então empresa inteira conectada aí o RH faz uma introdução o líder tem esse momento também a gente demonstra ali também alguns números recentes estratégicos do negócio e aí vem o momento né do pete-a-cute e aí a pessoa que tem a voz ali faz explicação tem as interações e fechamos esse primeiro momento dela com a com todo o time ela tem uma agenda essa pessoa tem uma agenda para consumir conteúdos que falam sobre as áreas sobre os líderes sobre os processos e aí entra a Eva chega de novo é uma plataforma que vocês botam curso lá dentro? não a Eva ela tá dentro do Slack é um app ali dentro plugado no Slack um conteúdo 100% customizado então a gente tem a nossa jornada de onboarding com os pilares então por exemplo um pilar a gente fala sobre cultura um pilar a gente fala sobre processos tem um pilar assim é um vídeo que vocês gravaram lá dentro e a pessoa pergunta para a Eva e ela vai mandando nesse momento ela ainda não pergunta é uma jornada mesmo ela vai passando ela vai dando o enter vai passando e aí nós temos os pilares as informações que a gente entende mas aquilo é escrito ou é vídeo? ambos ambos eu tenho por exemplo um vídeo onde todos os líderes separadamente eu tenho um vídeo lá oi tudo bom eu sou a Janaína responsável pela área de talentos humanos eu cheguei aqui na fórmula um tal ano aqui eu sou responsável por tais informações é o módulo que a gente tem de treinamento e dá para aproveitar sem dúvida aí eu acho que assim um ponto importante que vocês também perguntaram como que a gente não elimina as relações humanas então o que que eu tenho hoje dentro da Eva eu tenho aquelas informações que putz eu não preciso falar a mesma coisa dez vezes para cada pessoa que chega no time né e aí tem as dicas assim coisas muito sutis né ao invés de eu falar assim ah eu sou a Janaína eu trabalho há três anos na Fórigo eu falo porque senão depois isso vai mudar vai mudar exato eu sou a Janaína eu cheguei em novembro de 2018 na Fórigo pode crer simples né então assim mas tem direção nessa parada tem parece fácil mas essas coisinhas são detalhes são detalhes mas eles construíram uma estratégia para como que eles querem esse onboard né então como que eles querem essa informação dentro de uma plataforma que eu acho fantástico é essa capacitação do bem vindos né ok agora você passa por essa jornada vai entendendo me parece que até mesmo condutas né um código de conduta deve ter ali tudo informações informações que você não precisa replicar exatamente para 10 pessoas porque aquilo ali é igual para todos seja um líder seja um colaborador que está começando a carreira agora perfeito esse é um conteúdo que ele é transversal ele não tem hierarquia ele não tem cargo ele não tem área porque se a gente linkar no passado né a geração que fazia integração presencial você tinha uma integração de líderes e uma integração como se fosse do resto pode crer alienígena e o ser humano vou aceitar até o restaurante era separado não é e hoje não porque né diferenciar se a chegada tem e a recepção tem que ser a mesma eu tenho que encantar esse colaborador do início ao fim se fala você está na pegada dessa na boa não implanta esses negócios vai passar vergonha mas se você for pegar tem empresas que ainda mesmo que sejam multinacionais que não tem um processo porque essa é uma das perguntas desculpa vou só pegar um link pelo tamanho da fórum você vê que isso é pertinente para implantar independente do tamanho da empresa porque as vezes a gente encontra algumas barreiras e eu sei que o manifesto de vocês não tem barreira para isso é de que ah mas só uma empresa multinacional só as grandes conseguem ter isso você precisa de um grande investimento uma equipe enorme para cuidar disso cara mas do jeito que eu estou vendo essa parada não precisa vocês desmistificaram pelo tamanho de vocês de que isso é possível né para uma pequena para uma média talvez a grande consiga até de uma forma mais universal padronizar né cluster por exemplo américas de repente como pré-requisito é o idioma inglês eu faço alguma coisa tudo em inglês enfim isso é possível não é o tamanho da empresa que gera essas barreiras até para você criar esse esse rol de bem-vindos né inicia sua jornada conosco ontem eu estava com um executivo conversando exatamente sobre isso e a gente falou muito de uma frase não está ligada diretamente com o processo de onboarding mas para mim ela traduz muito bem isso de grandeza né desenvolva para crescer não cresça para desenvolver fantástico isso para tudo né então eu cheguei na Foregon nós éramos 15 pessoas o RH chegou na Foregon para cuidar de 15 pessoas estruturadas então olha o DNA da empresa orientado para as pessoas é eu já vi muitas empresas aí com 100 150 funcionários e cadê o RH aonde o que que é ah o escritório de contabilidade né que faz o pagamento ali das pessoas porque acho que é só administração de pessoal né só pagar e receber o RH e de repente tem uma demanda algo e aí será que você não perdeu o timing de construir tudo isso então se você quer e aí começam os problemas né se você quer o cerne em pessoas então coloque né os profissionais para cuidar de pessoas no timing certo então não é não é depois é hoje e aí no processo de onboarding né hoje o que que acontece eu tô preparada pra escalar se amanhã eu precisar fazer o processo de onboarding de mil pessoas eu tô preparada excelente porque você produziu muita coisa que a máquina tá funcionando pra você né pronto a Eva vai distribuindo né atualiza um vídeo ou outro um conteúdo ou outro e a máquina faz o processo é isso aí você tocou num ponto extremamente importante eu tenho uma pessoa hoje no meu time que olha pra esses conteúdos para a manutenção então assim ah eu tenho um processo novo eu tenho uma política nova eu tenho alguma informação ali que eventualmente mudou então tem que né essa pessoa ele tem que acompanhar tudo isso antenado com essa atualização pra que as informações ali estejam sempre atualizadas então eu tenho um trabalho de manutenção e acréscimo de algum conteúdo mas assim é um trabalho é sob demanda né não é uma energia gasta escala é escala pronto é isso é escala é em que momento agora você está com tempo né porque você não sai daqui hoje é em que momento a pessoa recebe essas coisas todas que vai mandar é no pré-onboarding que você manda computador pra ele essas coisas você manda isso por correio que é o kit é o kit é no pré-onboarding no dia que a pessoa começa ela tem que estar tudo porque ele vai ter que fazer a transmissão da apresentação dele 100% preparada 100% preparada é isso aí e o time de TI faz tipo uma integração com ela em que momento do tipo ensinar pra ele mexer nas ferramentas tem que mexer quer dizer hoje em dia não tem muito vai ensinar a mexer no Slack não o cara abre aquele negócio ou tem alguém que vai lá e ensina é legal essa sua pergunta sabia porque isso na verdade não fazia parte do nosso processo de onboarding e aí foi um conteúdo que a gente gerou em cima de assim o que é o nosso workspace então é as palavrinhas em inglês o cara bota parece que fica mais conhecimento fica mais porra aqui não é local de trabalho é o workspace continue e aí e ali tem sim uma introdução e com alguns vídeos também mas aí depois o próximo momento e aí já respondendo de novo como que a gente estabelece as relações mais humanizadas nós temos conversas individuais com algumas pessoas da empresa principalmente todos os líderes e alguma pessoa alguma área que a gente entende que vai ter maior interface com essa pessoa que está chegando e aí ali a gente deixa para um conteúdo muito mais customizado então assim eu RH eu sei quem está chegando que tipo de informação que eu preciso passar para ela então vamos separar aqui a Eva ela tem todas as informações que são standard que eu entendo que todo mundo tem que ter aquele conteúdo tem que ter aquele conhecimento quando eu vou para as reuniões de onboarding aí são reuniões customizadas em cima da história ali realmente de cada um e aí o que é interessante é que como a pessoa ela já consumiu todo aquele conteúdo ela já vem questionando então ela traz a demanda dela ela traz a dúvida dela ela traz a dor dela ela traz a sugestão dela então isso para a gente também gera muito valor porque employee experience você está ali respondendo algo que não é trivial para todos você está fazendo uma reunião completamente customizada com a necessidade que aquela pessoa está apresentando então acho que eu respondi aqui respondeu agora eu estou querendo entrar nas partes porque eu quero saber em que momento mas eu não sei se eu estou sendo muito antecipado segura a onda vai com calma em que momento a Eva começa a aprender o comportamento das pessoas que estão no teu público chega algum momento que isso acontece aprender 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 é porque assim eu imagino que se é uma inteligência artificial você começou eu não sei se em algum momento você deposita coisa naquela máquina como no momento você começa a dizer pô eu gosto disso faço isso interajo com isso isso a Eva coleta como informação para ganhar conhecimento do teu público ou não? não é um negócio que é um form separado não não é nesse nível de ah entendi de inteligência artificial sim é mais é uma jornada é um conteúdo que está ali que ela assim ela interage por exemplo se a pessoa colocar alguma pergunta ela vai responder ó o material está aqui é uma wiki é uma wiki mas não tenho isso porque ali eu não tenho input de dados ou de informações da pessoa ali eu só estou fornecendo esse conteúdo eu não estou coletando conteúdo nenhum eu uso ela qual que foi a minha demanda ali original todas essas informações que hoje estão dentro da Eva elas faziam parte do onboarding que eu agendava uma reunião então essa reunião que eu falei pra vocês antes ela durava duas horas hoje ela dura vinte minutos meia hora tá por quê porque em cima de um conteúdo customizado antes eu precisava eu tinha ali tudo que eu preciso falar como falar então isso a Eva hoje ela faz por mim então ela ela fornece conteúdo e informação ela não coleta conteúdo e informação pra me gerar algum tipo de quando você falou eu criei essa expectativa eu falei cara ela vai começar a aprender com o teu público a ponto de mapear gostos e comportamentos cara no caso vou deixar aqui que o cara já vai sujear algumas coisas quando você fala começar com a relação você gosta de vinhos mas olha mas não é isso porque se você parar pra pensar olha lá ela tem uma carga de dados é que essa carga tá indo pra um form mas se eles tivessem como depositais na plataforma ele ia começar a fazer a correlação olha esse público 70% dele então isso significa que pubs olha o desenvolvimento do seu produto já faz parte pro input também de novos processos de atração com certeza porque você pode pensar às vezes e falar cara esse público tem uma tendência vamos fazer uma comemoração qual seria o local mais adequado vai lá pra ferramenta ela fala meu 70% do seu público ia gostar de um pub porque ela mapeou você fala sim sem dúvida por que você fez não cara ele começou a entender é coisa de comportamento né porque você de novo tá olhando pra pessoa e tá vendo o comportamento das pessoas aí começa das pessoas dentro da sua organização vou fazer um evento tenho que me preocupar com o cílico tenho que me preocupar que eu vou colocar um rock nem todo mundo curte rock que de repente a maioria aqui é sertanejo então você começa aí a criar algumas oportunidades pra mapear seu público já tá a dica aí pro teu parceiro nossa a cabeça já cara você sabe que tem uma ferramenta pô esqueci o nome dos caras que eles fazem em questão de avaliação de clima só que é uma ferramenta que pulse pulse já usei já usou então seria a lógica do pulse o que você imagina então semanalmente você começa o sistema começa a mandar perguntinha no teu celular o cara não vai encher o saco de ninguém o cara trabalha na empresa cara você toparia comer isso isso aqui isso aqui isso aqui acabou era segunda hora semana que vem chega outro você vai lá e aleatório aleatório meu isso dá uma brincadeira cara você tá coletando dados de novo você tá coletando dados como que fica esse é porque aí não, tudo bem eu já tô indo longe mas as pessoas começam a te dar informações o bond market é isso ele viaja antes que a gente já criou um novo produto começa a relacionar com salário com desempenho com perfil mas é isso cara nesse meio caminho você vai mapeando quem tá meio chateadão que tem umas ferramentas já que fazem isso eu tenho isso no meu ongoing pronto vamos fugir do assunto continua no onboard fecha o onboard pra gente ir pro ongoing que aí você vai contar então aí na Eva até esse conteúdo o que a gente faz a gente separa a agenda da pessoa em média dois dias e fala olha consuma esse conteúdo então eu também dou total liberdade tem gente que vê duas, três vezes tem gente que só vê uma mas aí eu garanto sim que a jornada vai terminar vai ficar completa aí eu inicio as conversas individuais e a pessoa ela recebe um outro desafio você vê que ela é desafiada todo momento a gente faz uma análise SWOT customizada então ela tem que preparar uma apresentação durante todo esse processo de onboarding dela que dura em média 15 dias porque aí eu entro em conteúdo ela tá recebendo ali o conteúdo da Eva eu entro nas relações individuais ali nessas reuniões que ela tem e ela explora também já uma vivência prática na sua área nas rotinas que ela vai participar ali com o líder então três pilares né conteúdo empresa conteúdo empresa customizado e conteúdo e já vivência prática do seu dia a dia e aí ela tem que me apresenta pra todos os líderes todos os heads uma análise SWOT que a gente separa assim amei me inspirei que tal descomplicar vixe vai dar ruim e aí ela traz a gente estimula que ela traga um olhar como talento né então como que foi o employee experience até então o que que deu certo o que que não deu certo o que que né pode ser descomplicado o que que pode ficar melhor e na visão de um usuário também então a gente faz ela entrar né numa rotina ali experimentar realmente um fluxo como se fosse um usuário pra ter uma visão de produto pra ter uma visão de aí é o user experience né então é e aí ela traz esse feedback pra pra gente e ali nós encerramos então o processo de onboarding né então lembra que eu falei que são três etapas também pré-onboarding o onboarding e aí eu entro numa outra numa outra fase que eu chamo que é o ramp up do onboarding e aí eu faço um acompanhamento mensal até 180 dias aí foi uma metodologia que super customizada de novo que a gente desenvolveu pra analisar hard e soft e aí o que que eu faço é um forms é um questionário que o líder tem que responder e o liderado responde também na cravado ali 30, 60, 90, 120 150, 180 e ali eu faço perguntas em cima da experiência das responsabilidades das atividades tudo que a pessoa vem desempenhando e aí eu tenho sim um primeiro feedback que é tudo que eu falei tudo que eu contei né tudo que essa pessoa ela veio trabalhar pra fazer isso eu tô sendo transparente no meu processo seletivo né a experiência que ela está tendo está compatível com tudo o que eu contei são cheques pra ela é exatamente e os valores eu tenho perguntas ali né de cultura enfim pra validar de novo os nossos três pilares aprender confiar e surpreender então eu exploro essas perguntas pra fazer também uma validação de como que está a percepção dela e como que ela está se aculturando realmente como ela já se sente naquele ambiente esse fit cultural né que a gente tem ouvido falar muito exatamente exatamente e aí então eu tenho o que a visão líder e a visão liderado esses dados eles se transformam pra mim em um gráfico e esse gráfico ele demonstra pra mim a dispersão então como que está a visão do líder perante essa pessoa e como que está a visão dela mesma e quando isso fica muito descolado é quando o líder chama e a gente já faz alinhamentos ali culturais né pra entender eventualmente como que está né é a janela ali né o gap então só que por incrível que pareça assim são raríssimos os casos a maioria já fica assim bem alinhado e aí além da dispersão é um gráfico mesmo né então a ideia do ramp up é que a pessoa atinge ali o seu ponto máximo ao final dos 180 primeiros dias então a ideia é que o gráfico seja uma curva né realmente essa rampagem acontecendo e essa foi uma metodologia assim super nossa né perguntas enfim porque traz o nosso DNA traz aspectos assim né do manifesto então a gente faz essa validação e aí o pessoal lá da Eva construiu esse produto pra gente ter então esses dados né só o input ali da informação transforma pra gente em dados e aí esses dados a gente faz o reporte pro líder e aí o líder tendo aquelas informações faz o alinhamento então com o time isso é fantástico né você cruza de novo com a palavrinha chave que é o cuidar da pessoa não só o entrar né mas o quanto eu tô tendo um olhar de cuidar se as expectativas que ela tinha e a minha estão sendo atingidas se o do gestor tá conseguindo ter essa visão 360 graus e tira daquelas metodologias antigas de avaliações 360 e que você vai sempre alinhando né não passa a passo não deixa pra ficar lá na frente né pra falar que deu ruim né que já passou muita água por baixo da ponte exato né é real time assim né real time eu costumo brincar às vezes o pessoal põe o peixe em cima da mesa não põe debaixo não que uma hora ele vai apodrecer e aí o que acaba acontecendo não vamos pôr o peixe aqui e vamos falar né vamos limpar esse peixe aqui juntos né o que que empresa e colaborador aí pode aprender juntos os dois estão nessa fase de aprendizado exatamente e assim eu te diria que noventa por cento do conteúdo que aparecer no feedback a gente coloca em prática que a gente aprende a todo feedback muito 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 então é muito importante essa escuta e essa relação de reciprocidade mesmo muitos processos o próprio onboarding a própria Eva muitos conteúdos que existem hoje foram dores foram dúvidas que as pessoas levantaram lá no que tal descomplicar né vixe vai dar ruim ó vocês não me falaram isso né então aqui pra mim acho que daria ruim pronto ele se torna um conteúdo ele se torna uma melhoria ali né da do processo de onboarding muito legal legal então fez o ramp up aí vai pro isso dentro e o o ongoing ele termina ali nesse momento no final dos 180 dias ou ele como que fica agora essa etapa é o ongoing na verdade ele tem uma intersecção né porque eu chamo de ongoing todos aqueles processos de rotina de gestão de pessoas então por exemplo definição de OKRs plotagem avaliação nine box alinhamento one a one pesquisa as pesquisas as escutas então o ongoing é aquilo que ele vai né permear se a pessoa se a pessoa ficar um ano ou três anos ele vai são processos que existirão na jornada desta pessoa você dá sustentabilidade pra manter o encantamento do colaborador exato exato então esses outros processos fazem parte do meu ongoing e aí pode ser que a pessoa assim por exemplo um processo de one a one quem entrou a gente tá rodando isso agora inclusive então quem entrou há duas semanas já entrou junto no ongoing do one a one porque eu já coloco a pessoa também ela tá junto no onboarding ela também alguma uma reunião ela vai ter ali só pra ela entender né o que é lógico que não vai ter muito repertório enfim mas eu não excluo né eu deixo deixo rolar são momentos esses eventos você vai trabalhando isso de uma forma bem legal dentro da empresa e você vai fazendo marcos né na carreira dele pode crer e no desenvolvimento dele isso é importante isso pra memória e pela experiência do colaborador é fundamental você sentir cuidado né sim sim sentir cuidado e não aquilo eu nem sei como funciona aqui né se não tiver um padrinho pra cuidar dele pra falar como é que ele vai descobrir com esse mundo virtual né pra caramba também que não consegue atingir quantos programas desse de apadrinhamento ou mentoria cada empresa né teve um nome mas quantos foram por água abaixo sim sim porque a rotina se você não tiver um processo muito bem estabelecido né e aí aí vem o lance de propósito não é clichê não porque se você não achar pelo que você tá fazendo aquilo que você tá fazendo ele vai morrer ah eu vou esse ano eu vou pra academia vou arrebentar mas por quê ah porque velho se você não tiver uma boa explicação pra isso você não vai passar de março né é complicado você vai emagrecer o bolso só exatamente você vai pagar você vai ser um bom pagador de academia mas você não vai ser um bom frequentador bom então a divisão de três eu olho esse três eu dividi em três aqui mas acho que eu entendi tem o pré-onboarding o onboarding e o ongoing e o ramp-up ah e o ramp-up que tá no meio que você falou que é uma coisa que acontece entre o onboarding e o ongoing isso aí sim eu tenho essa intersecção né a pessoa muito provavelmente no ramp-up dela tá passando por alguns outros processos do ongoing também tá nossa cara bom vamos lá eu conversei com você ano passado né não foi ano passado que você teve com a gente não aqui presente passado ou retrasado pô o ano tá voando né não acho que foi ano passado foi ano passado foi ano passado foi ano passado foi logo no começo do ano ali que rolou essa conversa isso já tava rolando eu não me lembro da nossa conversa de você tá num projeto como esse quanto tempo você tá envolvida pra deixar esse negócio estruturadinho assim não ele melhorou muito porque a Eva não tinha coisas isso você falou que já tinha mas a Eva o produto Eva por exemplo ele foi implementado em janeiro do ano passado então é bem recente ah então você já tinha conversado com a gente é que a gente não explorou esse tema cara provavelmente você tinha muita coisa de maternidade então filho tá grávida tá grávida e até aproveitando esse gancho né quais são as suas dicas pra uma implantação de onboard porque você vivenciou ou seja você também teve os perrengues né dessa construção então a gente acaba tendo aqui o número de empresas como eu te falei desde pequenas até grandes quem não tem até gigantes né que são os caras que pô muita coisa né sei lá como é que eles trabalham isso né tenho aqui a gente tem mas peraí tem tem pra falar que tem mas provar que tem tá na gaveta tá na gaveta aí outra história né é outra pergunta é falar assim dicas que são os aprendizados né eu vou trago a metodologia ágil o que que você aprendeu nessa implantação né quais são as dicas que você daria aí pra quem tá nos ouvindo numa implantação numa implementação de onboarding e quais os tropeços também que passou a ter os erros também são importantes eu acho que eu posso responder ao contrário assim do que não fazer sim claro é primeiro ponto uma uma das maiores reclamações que eu escuto e por isso nosso processo gera um encantamento é é nossa eu nunca passei por isso eu sempre cheguei na empresa meu computador tava lá o lugar né porque as vezes a pessoa trabalhava só pré-pandemia cheguei lá citava no computador no lugar tava ali eu recebi ali um direcionamento do que fazer mas ficava super perdida e assim me soltaram né e isso ainda é muito assim recorrente é muito comum na verdade né é então eu falo talvez talvez não o nosso processo de onboarding ele tá muito bem estruturado é então comece pelo básico né comece integrando essa pessoa realmente em cima não é você fazer um tour pela empresa olha aqui fica a área tal aqui senta o Carlos né aqui senta fulano se isso não for gerar valor pra pessoa beleza amanhã ela já esqueceu que ela passou pelo Carlos sentado né no final do tour ela já esqueceu o primeiro quem era o primeiro então a primeira dica é assim o que as pessoas precisam saber e conhecer quando elas chegam né na sua empresa então primeiro ponto né não 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 de largue não solte né gere uma primeira experiência um primeiro encantamento com informações relevantes é pra aquela pessoa ela já se sentir acolhida é naquele primeiro momento muita 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 diferença é e depois com base nos feedbacks aí né assim de aprendizados que a gente foi tendo é essa escuta você valorizar o que o outro tá te colocando então eu recebi um feedback uma vez né de uma pessoa que chegou pra trabalhar com a gente ela ficou assim encantada surpreendida feliz realizada porque o nome dela já estava no organograma na EVA uma das etapas tá lá o cronograma não o organograma da empresa então antes da pessoa entrar nessa etapa nesse momento a gente atualiza o organograma e ele tá ali atualizado então ela já se enxerga no organograma quando eu recebi esse feedback ela falou gente eu tô no meu primeiro dia meu nome tá aqui no organograma que que é isso que velocidade é essa né então ela deve seis meses né exato né e isso gerou encantamento e aí você vai entendendo o que que é proposta de valor pras pessoas né como que elas sentem realmente pertencentes orgulho aí a gente pode colocar aqui vários jargões que às vezes fica ao léu né e é isso é você escutando e na escuta né nesse caso foi um feedback extremamente positivo e tô né compartilhando que de repente assim o organograma é uma informação importante pra você ter essa clareza né pessoas já se enxergaram onde estará e o feedback essa metodologia do feedback também ela ajudou muito a gente construir o processo de onboarding então tudo que foi aparecendo ali é o que eu falei cada conteúdo cada pessoa acho que hoje 90% do que nós temos como conteúdo fez parte desse feedback legal lembrei do workspace né que a gente falou o conteúdo de workspace foi foi desenvolvido foi fruto de feedback porque uma pessoa chegou a gente usa tudo do google né então é o google sheets lá o forms tudo é e a pessoa não tava acostumada a usar as ferramentas né do google então ela falou eu queria ter esse chá né de conhecimento assim pra me interar em cima daquilo que vai ser vai ser minha rotina e aí nós desenvolvemos esse conteúdo e dentro da jornada ali que é a conversa customizada a pessoa responsável né por todas as tecnologias né os stacks que nós utilizamos ela passa também por essa conversa pra clarificar alguma dúvida ali pontual entendeu então olha no slack a gente começou a perceber um outro feedback que esse foi comportamental não foi lá do projeto do feedback as pessoas começavam a acessar o slack e compartilhavam informações em canais que não eram direcionados pra aquele tipo de conteúdo né que que a gente fez tem que ir lá fazer uma aulinha de slack porque as as pastas ali né do slack existem nomes que são nossos né arauto se eu falo pra vocês aqui arauto o que que é isso né café entendeu a pessoa tem a obrigação de saber o que que ela tem que falar no arauto que tipo de informação é é desenrolada qual o propósito daquela ferramenta qual que é o propósito daquele né daquele grupo aquele que chama arauto então ela não sabe eu preciso contar isso pra ela então parece que é óbvio né e na verdade é mas a gente precisa alertar isso e aí em cima de um comportamento as pessoas utilizando né canais errados pra comunicar coisas importantes enfim a gente trouxe o conteúdo pra dentro da Eva também então essa troca sabe você entender o seu público entender o comportamento entender que a pessoa tá chegando ali quais são as expectativas dela às vezes começar vai vamos vamos tangibilizar isso é se você rodar uma pesquisa você contratou a pessoa né manda uma pesquisinha pra ela em cima de respostas que você acha importante ter pro seu negócio a partir dali você já consegue nascer com o processo de onboarding fantástico pedacinho né eu gosto disso porque erra rápido conserta rápido não queira fazer tudo de uma vez e vai adaptando cara né e vai é que nem aplicar um plano de cargos você vai virar o plano inteiro não vira não olha pra uma área aplica aqui e começa vê que não deu errado não repete isso depois né é o que a gente aprende em metas né fatia suas metas é porque as vezes ela é muito pesada pra você fazer tudo de uma vez né faça em pequenos pedaços vai ouvindo a experiência do teu colaborador em pequenas partes vai agregando né e acho que você falou eu costumo falar muito o pessoal fala que é jargão mas o óbvio precisa ser dito que é óbvio pra você que já tá aqui dentro não é pra mim eu tô chegando agora exato e que ações simples também podem ter um impacto muito grande também né assim a gente escutou aqui um monte de coisa da Jana assim mas assim não tem nenhuma ciência de foguete aqui ela não precisou investir bilhões de dólares pra desenvolver isso né mas assim você não sabe quanto vale a hora dela né é isso é fato né mas e é uma hora mãe uma hora filha uma hora profissional é no outro podcast a gente perguntou bastante dela do aspecto de mãe não vamos nem perguntar porque com tanta coisa que ela tá fazendo já nem quero saber como é que estão os filhos dela vai dar dó que legal estão bem tá tudo bem que bom pô eu fiquei feliz demais com esse bate-papo porque em todo tempo é tempo de aprender né Dani não à toa né a gente como carreira esse ano nós vamos dar um passo alguns passos pra cima além dos que a gente já deu até aqui acho que a gente tem uma grande oportunidade né queremos segunda-feira estar né conhecer como que é essa experiência né do onboarding das pessoas e a gente você gostaria de falar algo que a gente não te perguntou de repente você fala cara eles não perguntaram sobre tal coisa eu preciso falar disso eu acho que não acho que a gente explorou aqui inclusive minuciosamente viu o nosso processo de onboarding de encantamento de marca empregadora importância da comunicação né importância do acompanhamento a importância do encantamento eu acho que tem vários exemplos aqui já que fazem parte dessa jornada mais do que isso se você fizesse um pete-a-cute aqui pra gente você tem ele aí você tem ele aí eu quero ver eu quero ver não vai sair daqui sem não fazer o pete-a-cute com a gente tá vendo recorta esse pedacinho que ela falou coloca no início do vídeo porque ficou 10 é o tudo faz aí pra gente eu pego a apresentação tá no carro vai lá mas tem que pegar a apresentação pegue eu vou fazer um pra vocês na verdade nós já derivamos o pete-a-cute porque o que acontece lembra que eu trouxe aqui que no ano passado nós crescemos 90% do nosso time né então muitas pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer o pete-a-cute dos veteranos que legal e aí nós fizemos a versão do repete-a-cute repete-a-cute e eu tive que fazer recentemente então eu faço aqui pra vocês o meu repete-a-cute a única diferença é que o pete-a-cute pra não ficar tão grande né o pete-a-cute é 20 por 20 e aí o repete-a-cute é 10 por 20 e aí a gente entra com o repete-a-cute que é esse daqui que eu vou fazer pra vocês que era eu até coloquei né 2018 2021 por quê? o que que mudou né de 2018 que foi quando eu cheguei que eu fiz o meu pete-a-cute pra hoje que na época estávamos em 2021 então a galera entra porque gosta de escutar é uma reunião muito gostosa ótimo o sistema a Eva faz o disparo de convite naturalmente quando tem o processo ela dispara o convite por exemplo a 10 segunda-feira 10 da manhã manda o convite pra todo mundo ou não? isso é manual? não, acho que essa poderia ser uma melhoria boa é o meu é o meu é o meu analista quem faz essa agenda ela porque uma vez que tá lá e o processo entrou segunda-feira 10 da manhã meu já trava a agenda de todo mundo cara é que assim acaba sendo uma relação muito é assim por exemplo segunda-feira né chegaram duas pessoas ele tem que olhar como que tá a agenda mais ou menos a galera pra encaixar um horário pra dar certo então assim a gente tem que ter um olhar um pouco mais assim menos automatizado e mais tem vezes que a gente encaixa assim num horário do almoço pra ter uma aderência maior então assim não é todo mundo que participa mas ninguém tá ali por obrigação entendeu? acho que isso vem de contra a pergunta que eu te fiz a aderência em estar disposto a receber esse novo colaborador né sim o pessoal gosta é uma reunião muito gostosa eu acho fantástico porque quando a gente teve encontros né tava ele motivos que foram descontraídos foi tudo muito bom e todo mundo tava lá porque sabe que não é algo formal pelo contrário é o momento de você brincar tirar sarro de um ou outro né acho que é bem legal e agora tem essa motivação também que todo mundo fica no tipo quem vai ser o repete a curta né pode crer então sempre tem um gatilho é bacana conte-nos vamos lá vamos lá então esse é o meu repete a curta né e aí eu fiz então essa mudança né 2018-2021 porque quem já conhecia parte aqui da minha história conseguiu ver algumas evoluções e quem não sabia conseguiu também acompanhar o que aconteceu e aí eu trouxe né como que tudo começou então meu relacionamento com a Foregon começou foi um Startup Weekend foi um evento que aconteceu lá em Prudente e ali eu tive a oportunidade de conhecer o atual CEO da Foregon que é o Gustavo não está na foto mas foi participando desse evento que as portas se abriram relacionamento né então eu falo primeira dica aí pra todo mundo né participe de comunidades eventos busque aquilo que você quer e Startup Weekend é uma bela porta de abertura pra isso e aí eu trouxe também a família né então em novembro de 2018 éramos três aqui né eu e meu marido e a Giovana pequenininha esse bolo aqui ela estava cantando parabéns de dois aninhos e a família cresceu né vocês sabem ver dessa história né então aí eu estava grávida do Gabriel e o Gabriel chegou em outubro de 2019 e essa foto foi tirada em agosto de 2019 e aí quando ele chegou né então em outubro de 2019 a gente também foi um lançamento porque eu fui a primeira mãe na Foregon e aí a gente lançou o Baby Foregon então nós hoje damos esse kit né pra todas as pessoas pais ou mães e tem esse apelido carinhoso que aqui não dá pra ver direito mas aqui é um bode esse bode ele é bordado tava aqui o nome né do Gabriel e na hora que abre ele tem Baby Foregon e aqui eu recebi uma cartinha com várias mensagens de toda a galera e foi uma cesta aqui de café da manhã então foi um produto também super customizado e eu fui a primeira aí né então RH e a primeira a receber aqui a foto né em setembro de 2021 que foi quando eu fiz inclusive a apresentação pra já mostrar que a família cresceu bastante né então hoje o Gabriel já tá com dois anos a Giovana com cinco anos e uma das coisas que a gente faz muito assim que é sair pra jantar em família principalmente pizzaria e a gente tava numa pizzaria lá em Prudente e aí aqui eu coloquei alguns pontos né assim vocês sabiam eu amo fotografar e já fiz curso de fotografia como hobby então eu sempre amei hoje uso muito celular pra fotografar mas fotografia sempre fez parte assim da minha trajetória porque vocês sabiam né que eu não tenho vergonha de tietar né peço a foto pra qualquer famoso e aí coloquei algumas só conheço a Isis Henrique Juliano aqui é o César aqui é o César Minotti aqui é o César Minotti aqui é o César e Paulinho aqui a Isis aqui foi no Camarote de Salvador Carnaval de Salvador e aqui foi num evento de Nelore que eles são neloristas também aqui também né vocês sabiam né que eu amo viajar e vivenciar experiências diferentes e aí eu trouxe aqui meu marido já trabalhou morou em Angola e aqui foi uma oportunidade que eu tive de ir pra lá e fazer aí essa interação social vivenciar uma cultura completamente diferente né bem pobre assim bem humilde mas eu amo viajar e sempre que dá né dá uma escapadinha pra algum canto é e coloquei também né vocês sabiam o meu quais são o meu vício atual né que é o beat tênis você pegou vocês aí também cara lá na minha cidade lá tem um monte de quadros é a primeira vez que eu joguei foi no hotel eu jogo tênis mas foi muito dá pra adaptar bem é uma delícia e aí o meu pequenininho aqui também já sendo incentivado e é um vício que eu realmente conheci em 2021 e carrego aqui né e religião assim né devoção ritual de gratidão acho que também é algo super bacana né que a gente precisa ter como pilar e eu valorizo muito e é isso aí eu coloquei uma obrigada aí pro pessoal pro pessoal ter um overview de mim legal e desmistificando gente você vê que é uma coisa simples mas do quanto traz de você né no sentido de eu posso conhecer um pouquinho a Jana né até porque foi na essência né as coisas mais importantes pra ela e que eu posso me conectar por exemplo eu ainda não fui picada pelo bichinho do beat tênis mas já tive oportunidade de experimentar mas se eu quero é o momento isso mas é aquilo da experiência que ela vivenciou dentro né mas se eu já quero entrar já porque que eu não posso onde você tá fazendo se eu tô na mesma cidade poxa você tá em uma turma que horário que você tá fazendo e aí você exatamente isso né pronto já deu ali o médio de novo né em cima de um esporte cria conexão cria conexão e não precisou colocar milhões de dólares não cara você provocou muito essa mulher porque eu acho que o Robson fez uma excelente escolha de trazê-la pra ser nosso RH e essa conversa tudo como aconteceu né eu falei cara eu mandei o convite pra ela eu falo desculpa só não responder você no final de segunda que foi uma loucura mas a gente conversou na segunda Carlo beleza pá fechou mandei o convite nem falei Emerson o que que é esse convite que você me mandou aqui depois é esse vai é isso exatamente só vai vai aquela cara assim acilada que legal Jana eu queria muito agradecer tua presença você saiu lá da tua terra veio aqui pra São Paulo agora tem a maior viagem mas com o maior carinho você passou aqui pra ter um papo com a gente sou muito grato mesmo pô maneiro teu trabalho de novo eu tinha dito lá e continuo dizendo parabéns pelo que você tá fazendo porque você transforma os locais em que você está influencia pessoas que nem imaginavam que iam ser influenciadas pelo trabalho lá de presidente prudente pro mundo pro mundo sem barreiras obrigado obrigada novamente pelo convite aí por estarmos juntos né agora de forma aqui presencial e eu espero que seja o segundo agora de muitos também que veio outros que veio outros mais histórias com aberta mais histórias com certeza que fica obrigado tá obrigado a vocês gratidão Carlão obrigado Dani valeu se inscreve aí no YouTube segue a gente no Instagram porque tem muita coisa que a gente tá publicando lá e até o próximo episódio tchau tchau pessoal tchau